Vamos soltar o Beraldo? Vamos soltar o Beraldo? Não, no meio do programa, Beraldo, da tarde, acabou a internet aqui. Foi uma chuvinha, hoje não foi um chuvão, teve uma chuveca. É um evento novo pra humanidade, cai a água do céu. Sim, eu concordo, eu concordo que é uma inovação. Agora, Beraldo, o que você me disse sobre isso, cara? Mas vamos lá, a gente tá num mundo que vive dramas, assim, muito profundos com a inteligência artificial que tornou o chat GPT revolucionário, revolucionando a integração das pessoas e as possibilidades do mundo. A gente tem Elon Musk discutindo em quanto tempo ele vai levar o primeiro passageiro até Plutão. Mas em São Paulo, a cidade mais importante da América do Sul, os semáforos não funcionam nem quando não chove. Porque eles não conseguem... Vamos lá, existe uma companhia de engenharia de tráfego, ou seja, você imagina uma sala imensa, cheia de engenheiros que estudaram anos a fio fazendo contas. E eles não conseguem fazer semáforos funcionarem em São Paulo de forma ordenada, a fim de diminuir o trânsito. É uma coisa, assim, realmente impressionante. Só que chove. Arthur, chove, Arthur. Cara, é que assim, o semáforo não é uma luz, são três luzes. Cada uma de uma cor. Não, e ainda tem o de pedestre. Olha a complexidade. Ah, sim, uma coordenação complexa. Não é qualquer processo. Não, 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 não. Peço desculpas aí. Vamos pedir desculpas para a CT. Entendeu? Então, assim, isso tudo, aí chove e apaga-se. Os semáforos simplesmente param de funcionar. Enquanto eles param de funcionar, as ruas enchem de água. E, de repente, passa um bombeiro num bote, remando do lado do seu carro. É assim, é uma loucura absoluta o que a gente vive em São Paulo. Aí a gente tem, obviamente, aquele mundaréu de cabos e fios correndo à mostra pelos postes da cidade, em áreas, bairros pobres, carentes, humildes, bairros nobres, ricos, etc. Aquele emaranhado de cabos correndo. E aí você olha o seguinte, a cidade tem obra atrás de obra. Você pega quadras da cidade, tem três, quatro prédios subindo ao mesmo tempo. Mas ninguém pensou em exigir que os cabos fossem enterrados para você preservar o funcionamento da energia elétrica daquelas centenas de famílias a mais que viverão naquela quadra. Ou não houve nenhuma preocupação com as vias de acesso àquela região para você permitir que as centenas de novos carros que vão passar a trafegar ali tenham melhor acesso. Ou seja, a cidade não tem absolutamente nenhum planejamento. E a população que se dane. Só que não há planejamento porque a população simplesmente também não cobra. A população não está nem ligando, né, Beral? É uma coisa impressionante. A vida do paulistano está cada dia pior, literalmente. Porque quando você passa mais tempo no trânsito, quando você passa mais tempo preocupado se você vai ou não perder seu carro numa enchente, se vai entrar água ou não na sua casa, a sua qualidade de vida está diminuindo. E a vida passa, a gente vive cada vez pior, mas pergunta em quem cada um votou para vereador na última eleição. Vai, sai às ruas, aí pergunte. Pergunte quantas vezes mandaram uma carta para o prefeito, um e-mail para o prefeito, se manifestaram numa rede social contra o prefeito, cobrando o prefeito. As pessoas simplesmente ignoram o fato de que a estrutura pública trabalha para o contribuinte. Contribuinte! Quem paga a conta? Então a gente vive uma relação absurda. E abusiva. Do paulistano com a sua cidade. E, porra, chove todo dia? Ah, mas chove todo dia também? Ora! É, não, eu peguei um Uber e o cara falou assim, ô, mas calma aí, mas também está chovendo. Ô, está chovendo, como o Arthur falou. Gente, chuva é um evento que existe assim, desde que o planeta Terra existe, né? É uma coisa relativamente comum. A gente devia estar adaptado a essa intempérie, né? Mas, não sei, em tempos em que o Boulos anuncia a construção de uma casa de Boulos. Você viu isso aí? Não, com essa chuva toda... A casa do Boulos... A casa do Boulos ia virar uma escultura de argila da Bia Dória. Cara, como é que o cara me anuncia uma casa de argila? Imagina a Bia Dória e ia olhar aquela casa depois da chuva e ia falar, meu, que obra de arte que Deus fez. Meu! Não, não, é bizarro, é bizarro. Assim, o Brasil é muito triste. E aí o Boulos, ele está concorrendo ao prefeito de São Paulo. E ele está concorrendo ao prefeito de São Paulo. Estamos tendo esse problema com chuva e a inovação dele é uma casa de barro. É entremeada por barras de madeira, tá? Então tem uns paus, literalmente uns pequenos galhos, não muito grossos, que foram usados como, vamos dizer, elementos estruturais para fixação do barro ali. E aí o pessoal montou aquela casa, assim, modesta ali. O que é isso, meu? E esse cara é deputado. Isso é um papo de 171, que ele ganhou um prêmio. Olha, tem essa casa de pau a pique aqui. Uma casa bio, não sei o quê. E a gente vai poder replicar isso, tipo... Replicar. Onde você está morando, assim, na Babilônia, sabe? Um milhão de pessoas acharam que ele era o cara realmente para representá-los no Congresso Nacional. Um milhão de pessoas. É. Não, essas escolas ricas, esses Dantes, esses Porto Seguro, você vai lá e pergunta, ele é líder na pesquisa, a galera adora. O pai está trabalhando, pagando imposto e o filho está lá... O pai merece. Um pai que permite que o filho seja de esquerda, pagando o preço de um Porto Seguro, do... Como chama? Avenues. Um Avenues. Esse tem que se ferrar, porque é um otário. O equivalente disso é ele ser corno com a esposa. Porque, assim, um cara, ele paga a escola para o filho e o filho está lá, ah, não sei o que, eu vou estar no Boulos e quando o pai está pagando uma fortuna. Não, o equivalente é a esposa. Não, eu estou só com o meu personal aqui. Não, só estou aqui com o Valdemar da Costa Neto, vendo o futuro do nosso partido. Continua aí nos Estados Unidos. Aliás, eu preciso fazer uma confissão hoje. Eu sonhei com a Michele Bolsonaro hoje. Eita! Olha a paranoia que eu estou vivendo. E o pior, eu estava num restaurante com a Michele Bolsonaro e quando eu levantei para ir embora, quem estava na minha frente era Fernando Collor de Melo. Eu não sei o que aconteceu comigo. É o PL invadindo a sua mente. Para, Beraldo. O Valdemar da Costa Neto vai ficar com ciúme.